Se você está buscando maneiras de se organizar nos estudos e aumentar a sua produtividade, este vídeo é pra você! Vamos falar sobre o cronograma de estudos, como ele pode te ajudar a ser mais eficiente e dar dicas para montar um plano de estudos perfeito. Ah, e tem uma surpresa no final, hein? Vamos lá? Vamos começar entendendo o que é um cronograma de estudos. Ele é uma ferramenta de organização que define um plano detalhado para a sua rotina de estudos. Fazer um cronograma de estudos te ajuda a distribuir o tempo entre matérias, revisões e pausas de forma estratégica. O cronograma de estudos ajuda a evitar a procrastinação, aumenta a sua produtividade e mantém o foco nas metas de estudo. Além disso, um cronograma equilibrado permite melhor assimilação do conteúdo e reduz o estresse nos momentos de avaliação. Agora que entendemos a importância, veja algumas dicas para criar um cronograma perfeito. Comece avaliando quantas horas livres você tem por dia para estudar. Leve em conta compromissos, trabalhos e atividades pessoais. Defina metas diárias e semanais alcançáveis. Isso ajuda a manter a motivação e evita frustrações. Identifique as matérias mais desafiadoras e dê a elas mais tempo. Distribua as disciplinas ao longo da semana e faça sempre exercícios para treinar seus conhecimentos. Inclua intervalos curtos entre os estudos. Eles ajudam a manter a concentração e evitam o cansaço mental. Você pode utilizar técnicas como o método Pomodoro, baseado em períodos de trabalho intensos e pausas regulares. Seja flexível para ajustar o cronograma conforme necessário. Às vezes, imprevistos acontecem e isso é normal. Reserve tempo para revisar o que já foi estudado. A repetição espaçada ajuda na retenção do conteúdo. Agora que você já sabe tudo sobre como se organizar para estudar, chegou a hora da surpresa. Tenha um planejamento de estudos pronto por área do conhecimento aqui para você na nossa descrição. Acesse agora e baixe os cronogramas para usar online ou imprimir. Se você curtiu essas dicas, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para mais conteúdos como esse. Compartilhe nos comentários se você tiver alguma dica extra para a galera. Até a próxima e bons estudos!